Com o nascer do sol, começam os trabalhos dos coletores de lixo. Tem a chuva ou sol, lá estão eles. O trabalho segue o ritmo do caminhão e não pode atrasar. A corrida é conjunta, divisão e parceria na hora da coleta. Segundo os dados, em Patos de Minas, hoje, são 48 coletores e 12 motoristas. Todos estes divididos em 12 equipes, para que juntos possam deixar as lixeiras assim, vazias. E desta forma, atender a demanda do município. Cada formação, com seu nome, tem a turma bola cheia, nas alturas, ligeirinhos, de flash, entre tantas. O pessoal do Tatu Hidráulico usou a criatividade para dar o nome à equipe. Isso após um incidente. Essa equipe Tatu Hidráulico foi fundada devido a um acidente que a gente teve ali na rua Rio de Janeiro, próximo ao supermercado Bernadão, que o caminhão afundou no asfalto. Então, a gente teve que mobilizar a Guindarte, mobilizar a Guinche. Foi um serviço de mais de 24 horas para remover o veículo. Então, a equipe veio com a criatividade, entrando com a inovação, falando, vamos colocar a nossa equipe, esse nome, devido ao atraso do serviço, a chuva do dia. Teve vários problemas naquele dia, que acarretou. Mas não perdemos o centro de humor, o serviço foi coletado, foi feito, o caminhão foi tirado do local, devido ao enorme, força tarefa, inclusive da defesa civil que foi auxiliando nós lá no dia. Mas é isso aí. Há alguns meses, Patos de Minas passou a contar com mulheres na coleta de lixo. A Laís tem 23 anos de idade. A Sete é colaboradora do serviço. Neste tempo, ela já foi surpreendida algumas vezes. Por exemplo, com um café da manhã surpresa. A gente chegou, eles convidaram a gente, perguntaram quais seriam os dias que a gente estaria passando para coletar. E aí eles falaram, não, no próximo dia que vocês vierem, a gente vai dar um cafezinho. A gente chegou lá esperando o café, chegou lá, eles estavam com uma sacolinha de, com umas lembrancinhas para a gente. E foi muito gratificante ver o carinho deles com a gente. A Carleane, de 21 anos, presta o serviço há três meses. O sorrisão no rosto demonstra a gratidão pelo carinho da sociedade, principalmente o recebido das crianças. Nossa, eles saem na rua para ver nós, mandam beijo, fazem coraçãozinho. Teve as menininhas da Liga de Baixo que fez cartinha, deu nós umas moedinhas, tirou do próprio cofrinho dela para dar para nós comprar lanche. Estou dizendo elas. Muito bom, gente. A gente, quando vê isso, é um amor enorme, entendeu? A gente, é para continuar mesmo, sabe? Dá força para nós, entendeu? A responsável por conduzir o caminhão desta turma é a Gislene, chamada carinhosamente por sua equipe de Gigi. Desafiadora. É, sim, ao mesmo tempo, contagiante com as surpresas que tem para a gente, né? E o carisma das meninas e do pessoal na rua. Por mês, são quatro colaboradores que se afastam das atividades devido a acidentes de trabalho, causados principalmente por objetos cortantes. O pessoal, às vezes, tem ali um momento de lazer, né? Da sua residência, né? Às vezes quebra um copo, quebra um prato, ou até mesmo garrafas, né? E esquece o que é lixo ali, que vai ser coletado por nós, né? Por seres humanos, então ali não armazena de melhor forma. E a carreta que o coletor de lixo é um serviço corrido, né? Não tem como a gente pegar e sair olhando, especulando o que tem no saco de lixo. Então, por ser um serviço muito corrido, ele pega e acontece de estar cortando. É muito grave, né? Porque normalmente é afastamento de mais de 15 dias de serviço, de 7 a 15 dias, né? Dependendo do ferimento, né? E isso a gente tem lutado constantemente, né? E pede, encarecidamente, a população para ter um pouquinho mais de carinho, né? Com os nossos profissionais. Apesar disso, a missão enche de orgulho os profissionais, os heróis da coleta de lixo. Eu gosto bastante. É mais divertido, você vê, você passa na rua, dá bom dia para os povos, os povos te cumprimentam. Nossa, é muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Eu particularmente, eu gosto. Às vezes, a gente, no cansaço do dia a dia, no estresse do dia a dia, a gente pensa, não, não quero trabalhar mais, eu vou largar isso. Mas eu gosto, é desafiador e eu gosto de desafio.